Abertura 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 Escurmurdi Abertura 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 E aí A ver, o que está no morre? Espera, espera, mas eu não me pego O que está no morre? Ai, partindo! Guapa! Aplausos E agora, agora Eu vou te dar uma boa maneira E que tal se nos pedimos que nos façam Es que nos façam que é o partido, por favor